A polícia já identificou dois criminosos que atacaram a tiros uma família. Um adolescente de 15 anos morreu baleado. O pai dele e a irmã também foram feridos, mas sobreviveram. Os atiradores confundiram o carro da família com o carro de integrante de uma facção rival. Com os pés feridos, o pai se despediu do filho e disse que nunca imaginou que isso aconteceria ao lado dele. A gente está acabando de fazer uma coisa que pai nenhum quer, entendeu? O coração está partido, não vou chorar mais porque eu já chorei o que tinha que chorar. Tadinho do meu filho, o que ele fez para estar sendo enterrado aos 15 anos? E o Rã, a irmã e o pai foram baleados no último sábado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Eles iam passar o feriado de carnaval na região dos lagos. Mas antes de pegar a estrada, foram buscar um amigo que iria com eles. Edmar e os filhos pararam o carro numa rua que fica entre duas comunidades comandadas por facções criminosas rivais. Minutos depois, cerca de quatro homens em quatro motos fizeram vários disparos contra a família. E o Rã foi baleado na cabeça e não resistiu. O pai foi alvejado nos pés e a irmã foi atingida de raspão na perna e na barriga. Yasmin de Carvalho Neves, de 17 anos, permanece internada aqui no hospital Adão Pereira Nunes, na Baixada Fluminense. A jovem deve ser submetida a uma segunda cirurgia nos próximos dias. Mas o estado de saúde dela é considerado estável. Em nota, a polícia civil informou que já identificou dois suspeitos de envolvimento no crime. O carro da família já foi periciado e os familiares estão sendo ouvidos. Essa covardia tem que acabar, isso não pode existir, entendeu? As pessoas não podem tirar a vida do outro assim do nada, do nada. A gente não estava fazendo nada, a gente não estava provocando, a gente não estava fazendo nada.